O conserto de Tepidex é uma das atividades técnicas, em termos de aparelho de som, que é das mais complexas, porque tem a parte mecânica, tem a parte eletrônica e tem a combinação das duas. Então a pessoa que vai consertar a Tepidex precisa entender um pouquinho de mecânica e um pouquinho de eletrônica. E mais do que isso, ele precisa ter os instrumentos de calibração e as fitas de testes, as fitas padrão. Muitas vezes a tarefa do técnico é facilitada, porque os fabricantes dos Tepidex fornecem um manual, chamado manual de serviço, que tem todas as informações necessárias para o técnico desmontar o aparelho, remontar e depois fazer a calibração. Mas nem sempre isso acontece. Por exemplo, esse gradiente CD2500 é um caso assim. Você acha na internet o esquema eletrônico do aparelho, mas o manual de serviço não tem. Pelo menos até hoje eu nunca achei. Mas, isso não impede que se faça a calibração do aparelho com o mesmo rigor que a gente faria com o manual de serviço, usando as dicas técnicas que eu vou fornecer aqui neste vídeo. Então o que eu vou mostrar é como você pega um aparelho que está totalmente descalibrado, que foi feito uma manutenção mais radical dele, e a partir, se seguindo uma rotina, você consegue deixar ele exatamente no padrão que deve ter sido o padrão original de fábrica dele. É isso o que nós vamos mostrar aqui neste vídeo. Antes de eu entrar na apresentação do vídeo propriamente dito, queria fazer aqui um breve histórico desse modelo da gradiente, que é o CD2500, que é, vamos dizer assim, um irmão menor do CD3500. A diferença entre os dois é que o CD2500 tem o DOB, sistema DOB de redução de ruídos, e tem também uma barrinha de LEDs em cima dos VUs, que mostra os picos de sinal, porque os VUs são lentos para indicar picos, então o LED é mais eficiente. Então quando você está fazendo uma gravação, se você gravar muito alto, o som vai distorcer. Então a barrinha de LEDs que tem o 3500 ajuda nesse sentido. Mas os dois aparelhos são a mesma mecânica, a mesma aparência, sendo que o CD3500, que é o irmão maior da linha, ele é uma versão brasileira de um aparelho da JVC, que é o KD35. Na década de 70, a gradiente usou muitos modelos da JVC como base para fabricar os seus produtos aqui, principalmente os toca-discos e tape decks. Também alguns amplificadores e algumas partes de outros aparelhos vieram da JVC, ou diretamente ou copiados mesmo, por que não dizer. Então o CD3500 é o JVC KD35. E o 2500 é uma versão mais simples do 3500, como eu já disse, ele é um 3500 que foi tirado o DOB e foi tirado o VO de LEDs. Então todas as regulagens que se aplicam no 3500 servem no 2500. Isso acontece também com outro modelo da mesma época, que é o famoso CD2000. também chamada, vinha no System, no System 95, System 96, que não tinha DOB. Tinha o CD2300, que era igualzinho ao CD2000, só que o 2300 tinha DOB. Então é o mesmo caso. As mesmas regulagens que você faz na versão com DOB, você faz na versão sem DOB. Agora, todos esses aparelhos que eu estou citando da Gradiente, são aí do final dos anos 70. Se eu estou bem certo, o CD2300 e o 2500 foram lançados por volta de 1977. E o CD2000 saiu um pouquinho depois. Foi mais ou menos na época em que a Gradiente comprou o controle acionário da Polyvox. Isso foi em 79. Depois que a Gradiente comprou a Polyvox, eles passaram a usar a tecnologia da empresa japonesa Alpine para fazer a sua linha de Tepidex que saiu dos anos 80 em diante. Esse Tepidex CD2500 veio para cá enviado por um cliente que estava há muitos anos aguardando a oportunidade de recolocar o aparelho em funcionamento. O aparelho ficou muitos anos, acho que até mesmo algumas décadas, guardado. não sei se porque a pessoa não achava técnico para arrumar ou porque não sei direito qual foi a história. O fato é que depois que ele descobriu a gente aqui, ele entrou em contato e explicou qual era o caso e eu pedi que ele mandasse o aparelho para cá. Só que o aparelho estava todo travado. Todas as partes que eram para ser lubrificadas com graxa, a graxa tinha virado uma cola. Então o mecanismo estava todo travado, nada se movia ali. Então foi preciso desmontar o mecanismo peça por peça, avaliar peça por peça, comprar aí no mercado de componentes usados as peças que estavam quebradas, para que depois que eu refizesse o mecanismo, que eu deixasse o mecanismo funcionando eu pudesse avaliar a parte eletrônica. Quando eu fui calibrar a parte eletrônica, eu vi que tinha uma série de maus contatos, principalmente nas chaves potenciômetros e nos trimpots que são aqueles pequenos potenciômetros para fazer as regulagens no aparelho. Então tudo isso teve que ser desmontado, consertado e os trimpots foram substituídos. Então toda a regulagem de fábrica que estava feita nele se perdeu. Então quando eu precisei refazer a calibração, que eu me atentei ao fato que muitos colegas técnicos têm dificuldade para calibrar os tape decks em situações assim, onde a calibração original se perdeu. Eu até já mostrei aqui no canal o caso do Tecnix, modelo Web12, que era a mesma situação. É um aparelho que você não tem o manual de serviço. Então como é que você faz para calibrar, se você não tem as instruções do fabricante? Nós temos vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. No caso do Tecnix M12 é mais simples porque ele tem o sistema Dolby. Então a partir da especificação do Dolby, você consegue puxar dali o restante das especificações. No caso do 2.500 ele não tem Dolby, mas o 3.500 tem. Então como eu vou explicar depois a gente consegue fazer uma analogia e chegar nas especificações. Então eu aproveitei e dei uma pausa na recuperação desse Tecnix, justamente para fazer esse vídeo mostrando o procedimento. Eu espero que ajude algum colega que se encontre em uma situação parecida, seja com o 2.500, com o 3.500 ou qualquer outro Tecnix. O procedimento é sempre o mesmo. Esse é o tape deck que nós vamos calibrar. Então é um aparelho que está bem conservado. A serigrafia é impecável. Pintura, tudo. Partes internas preservadas, tudo original. Porém, o que aconteceu? Deu aí um defeito qualquer. O proprietário não achou quem arrumasse. Ficou aí décadas aí num depósito. Então o que acabou acontecendo? O mecanismo travou. Todas as partes que eram de graxa ou de óleo, que seria para lubrificar e não ter atrito, elas se transformaram em cola. Então o mecanismo estava todinho travado, nada funcionava. E o pior é que eu acho que alguém forçou aqui o play, para tentar tocar alguma coisa. E nisso quebrou uma chave que tem ali, que foi difícil de conseguir. Só mesmo retirando de outro aparelho. Então eu fiquei meses esperando até aparecer alguém que tivesse essa peça para vender. Tentei fazer uma adaptação, mas não deu certo. Só com a chave original mesmo. Bom, uma vez restaurado o mecanismo, aí tinha que ver a parte eletrônica. A fonte de alimentação tinha alguns probleminhas, mas coisa pequena. Basicamente um diodo ali que estava queimado. Provavelmente porque forçou aqui a parte do motor. Mas o restante já estava em ordem. Agora a parte eletrônica. O grande problema eram os trimpotes. Que são essas pecinhas aqui. São os que fazem as regulagens. Regulagem de volume, de baias, dos dois VUs. Cada regulagem tem um trimpote desse aqui. E eles estavam muito oxidados. Dá para perceber aqui. Então foram substituídos por trimpotes novos. Um aqui. Tem outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Agora, como foi trocado o tempote, se perdeu toda a calibração original. E aí é que começa a nossa instrução aqui nesse vídeo. Tá, por onde eu começo? Porque eu tenho que acertar a reprodução e a gravação. Mas qual é o ponto de partida? Então conforme eu já expliquei em outros vídeos. Sempre o ponto de partida é a reprodução. Principalmente nos aparelhos que tem Dolby. O volume de reprodução tem que ser exato. Porque o Dolby é baseado no volume. Se você deixar 1dB a mais e 1dB a menos. Vai dar diferença na compressão e descompressão que o Dolby faz nos agudos. Então a fita vai ficar com muito agudo ou vai ficar com nada de agudo. Tá, perfeitamente. Mas como é que eu sei quantos milivolts eu tenho que deixar na saída do aparelho? Aí que vem a nossa técnica. Ou seja, você vai se basear em aparelhos similares. Porque nesse caso da Gradiente não tem o manual de serviço que é para o tec. Só tem o manual do aparelho. Mas o manual não vem especificado. Como é que é feita a calibração. Por exemplo, nos tape decks da Pioneer. Os manuais e serviços dão todas as dicas. Que fita você tem que usar. Quantos milivolts você tem que deixar. Em que ponto você mede os milivolts. Então é muito mais fácil. Mas nesse caso aqui. Não existe esse manual. E como é que a gente faz? A gente se baseia em um aparelho parecido. Que no caso aqui. Esse aqui é o 2.500. Mas existe o 3.500. Que é o mesmo aparelho. Só que o 3.500 tem o Dolby. E além de ter o Dolby. Ele tem aqui uma escalinha. Para indicar pico de gravação que no 2.500 não tem. Então a gente pode ser baseado na calibração do 3.500. A mesma coisa acontece por exemplo. No CD2000 da Gradiente. Que é o S95. O CD2000 é igual ao 2300. A diferença é que o 2300 tem Dolby. O 2000 não tem. Então se você pegar um CD2000 por exemplo. Você vai pegar a especificação. Do 2300. E assim por diante. Se você não achar nem nada parecido. Você tem que ver. Procurar o esquema de um aparelho. Que seja parecido com o que você está calibrando. Sempre vai ter alguma coisa parecida. Você analisa o circuito de entrada. E você vai achar alguma coisa que sirva. Vamos ver então. Como que eu deduzi. A partir do esquema desse aparelho. Qual é. A tensão que eu tenho que deixar. Na saída. Com a fita padrão de teste. E a partir daí. Fazer as demais. Calibrações. Aqui do lado esquerdo. Nós temos. O esquema do. Dois e quinhentos. Dois e quinhentos. E do lado direito. O esquema. Do três e quinhentos. Dois e quinhentos. Dois e quinhentos. Eu sei que. É difícil entender os esquemas. Para quem não é. Técnico. Mas. Só no visual. Dá para a gente analisar algumas coisas. Aqui estão os cabeçotes de gravação e de apagamento, do 3500 também. Então, a primeira parte que aparece no circuito, é a que faz a amplificação dos sinais do cabeçote, até deixar o sinal pronto para ser recebido na saída. Isso é feito aqui nessa parte do circuito, no 2500, e no 3500 é feito aqui nessa parte do circuito. E é possível você perceber que elas são exatamente iguais. Qual é a diferença no 3500? Aqui no 3500 você tem essa parte aqui, que é justamente a parte do Dolby. Aqui está o chip do Dolby, e aqui do outro lado, e aqui do outro lado, está o circuito das barrinhas de LED que tem no 3500 para indicar os picos de gravação. O resto é igual. Aqui embaixo, está a parte da fonte de alimentação, controle do motor, controle do autostop. Então, são dois circuitas exatamente iguais. Então, o que é que diferencia? No 3500 você tem esta parte aqui, que não tem no 2500. Mas, se você analisar a primeira parte do circuito, que é o que entrega o sinal do cabeçote até a entrada do circuito do Dolby, o circuito é exatamente o mesmo. Então, a gente pode deduzir que a mesma saída que tem que ter aqui no 3500, vai ter que ter no 2500. Se eu der um zoom aqui na parte do Dolby do 3500, nós vamos verificar, então, que o chip do Dolby, que usa nele, que é este aqui, é o LM1011N. E como é que eu sei quantos milivolts eu tenho que jogar na entrada dele? Agora que eu já sei qual chip do Dolby vai servir de referência, eu preciso saber as características dele, ou seja, quantos milivolts eu preciso na entrada dele e na saída. Você pode procurar o datasheet, as informações técnicas do chip, ou então você pode entrar no site da AudioClássico e clicar aqui, olha. Cálculos e dados. Então, você vai encontrar esta página. Cálculos e dados em áudio. Então, você, entre outras coisas aqui, você vai encontrar esta relação aqui, de níveis de calibração Dolby em função do chip utilizado. Aqui tem diversos chips. Nós vamos localizar aqui, olha. LM1011. Está aqui, olha. Ele tem várias informações aqui. Veja. Aqui você tem o chip. O pino, onde você vai medir o sinal. E quantos milivolts, ou quantos dB você tem que medir com a fita Adobe padrão, que é 200 nanoEber por centímetro quadrado, ou melhor, por metro quadrado. E com a fita DIN, que é de 250 nanoEber. Bom, eu tenho as duas fitas aqui, mas eu prefiro me basear aqui pela fita DIN de 250, porque o nível Dolby foi variando ao longo do tempo. Então, nem sempre, às vezes, você pega um aparelho e ele foi calibrado com um nível ou com outro. Então, eu costumo fazer a calibração aqui pela fita DIN. Então, eu vou baixar novamente lá no... As características do Olé M1011. Então, aqui está a informação que eu preciso aqui, olha. Então, com a fita DIN de 250 nanoEber, eu tenho que medir 748 milivolts no pino 3. Mas eu não tenho o pino 3, porque o CD2500 HDI, eu não tenho o chip Dolby. Mas eu sei que a saída, ali da... Praticamente a saída do aparelho, é 740 milivolts com a fita DIN de 250 nanoEber. Essa é a informação que eu preciso. Feito isso, eu posso fazer a calibração do aparelho. Bem, então eu já tenho um número mágico, que é 748 milivolts na saída, usando a fita padrão DIN. Eu estou até aqui, inclusive, com uma fita de calibração original, da Grundy, com 250 nanoEber. Eu tenho cópias dela aqui, mas eu quis mostrar como é que é a fita original. Já está ali na porta cassete, já está no ponto. Eu vou deixar aqui a equalização em fita normal, porque essa fita é normal. Para facilitar, eu já puxei aqui o nosso milivoltímetro para cá. Então, vou começar aqui com o canal esquerdo. E eu vou por uma fita para tocar e vamos fazer a calibração. Está tudo fora, né? Olha, quanto que está dando ali? 500 milivolts. Para ela fazer a calibração, você usa uma chave de fenda de nylon, como essa aqui, ou outra chave de fenda isolada. Porque quando você colocar o dedo no trimpote, se você tiver com uma chave de metal, vai acusar o sinal ali que vai interferir. Então, eu estou calibrando agora primeiro no canal esquerdo. Eu estou mexendo ali, olha. Ele altera o sinal ali. Pronto. 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 ieni com que 13 menos uns 3 db acima do nível dob. Que o nível dob seria um zero. Então, vou ter que acertar agora, o medidor, para ele marcar. com esse 750mm eu vou ter que marcar aqui na marquinha onde está escrito calibração que é no mais 3db então eu já vou deixar aqui a chave de fenda no ponto vamos com a toca pronto esse canal está certo agora o outro canal pronto os dois iguais na marca de calibração então aqui eu já calibrei a reprodução e a indicação nos meus a próxima calibração agora vai ser a parte de gravação esse aparelho ele não tem o ajuste individual para cada tipo de fita ele só trabalha aqui com fita tipo 1 seria normal então a fita tipo 2 seria de cromo e a tipo 3 que é ferro cromo hoje em dia é muito difícil de encontrar mas é assim é uma calibração para cada tipo de fita então uma calibração para a fita normal outra para a fita de cromo e outra para ferro cromo a gente tem que escolher uma fita para servir de padrão normalmente eu uso essa gold star aqui que eu já sei por experiência que ela é mais ou menos a média do que se encontra hoje no mercado para se comprar então eu sei que calibrando com ela a chance de eu de eu estar acertando aí na calibração é bastante alta porque o que pode acontecer é que dependendo da fita ele pode gravar um pouco mais alto um pouco mais baixo um pouquinho mais de agudo um pouquinho menos de agudo mas na média vai dar certo com essa fita então essa é o que eu uso aqui no laboratório outra que você pode usar também é a Maxwell essas que você encontra aí no mercado livre novas agora qual é o problema da calibração ou menos qual o procedimento você vai ter que ajustar o bias e o volume de gravação só o que acontece quando você aumenta o bias você automaticamente o volume de gravação vai ficar mais alto só que vai gravar com menos agudo se você diminui o bias vai gravar mais alto mais com mais agudo então você tem que ir jogando com essas duas variáveis então é por tentativa e erro mesmo então eu costumo fazer primeiro a calibração tentar acertar o volume de gravação e depois verificar o bias se o bias não estiver bom então eu tenho que acertar o bias e depois eu volto no volume volto no bias até ficar certo bom para fazer a calibração você precisa de um gerador de sinais no caso eu estou usando um aparelho especializado mas você pode usar também um pc ou um celular para gerar os sinais eu vou fazer a calibração do volume com 400 Hz e vou calibrar o bias em 5 kHz você acertando nessas duas frequências o resto vem por vem automaticamente então eu vou primeiro gerar o sinal de 400 Hz e tentar fazer com que grave aqui no zero nos dois canais eu vou deixar no caso dessa fita aqui a fita tipo 1 então eu vou deixar o seletor aqui em fita tipo 1 e o bias em fita tipo 1 já estou com o sinal então eu vou acertei aqui a minha gravação para ficar no zero então eu vou gravar no zero e ele teria que reproduzir no zero eu vou acionar aqui não precisa gravar muito tempo aí uns 5 segundos 10 segundos é o suficiente eu vou dar aqui mais ou menos umas voltas na fita vai ser o suficiente aí vamos voltar vamos ver olha ele está gravando mais alto mais ou menos 1db a mais então eu vou abaixar o volume de gravação e vamos fazer um novo teste o volume de gravação desse aparelho é aqui ele tem regulagem para canal esquerdo e direito para fita normal e fita de cromo eu já regulei ali os potenciômetros vou só fazer o teste agora para ver se está dando zero olha lá os dois canais agora estão com zero essa pequena oscilação é por causa da fita que já está velha mas é a minha fita padrão que é o que interessa muito bem eu fiz uma tentativa aqui de ajuste do volume de gravação agora eu tenho que ver se o bias está correto então com o bias eu vou ter que gravar duas frequências eu vou gravar 500 Hz e 5 kHz e vamos ver o que acontece os dois canais os dois sinais tem que vir com a mesma intensidade só que a diferença é que o ajuste de bias é feito a menos 20 dB bom eu estou injetando ali no nosso aparelho ali 300 milivolts mas eu tenho ali uma chave que eu posso mudar para 100 milivolts ou seja 10 vezes menos por que 10 vezes? porque menos 20 dB significa um sinal 10 vezes menor então se aqui eu estava gravando com 750 milivolts no zero eu vou gravar a saída tem que dar 75 milivolts mas para facilitar eu vou usar a escala aqui de zero que vai dar uns 775 milivolts só para que o interesse é a diferença entre os sinais eu vou fazer a gravação então eu vou colocar ali em pausa então eu vou abaixar ali no aparelho vou colocar ali 500 Hz aumentar um pouquinho o volume aqui para aparecer isso eu vou abaixar aqui no medidor eu vou regular o volume aqui para dar o zero ali que é o que nos interessa o que me interessa é a diferença entre os sinais então eu vou gravar primeiro o sinal de 500 Hz mesma coisa não precisa gravar muito tempo eu vou dar aqui umas duas ou três voltas na fita é o suficiente pronto eu já gravei o 500 Hz agora eu vou mudar a escala ali para gerar os 5 kHz pronto esse seria os 5 kHz então eu estou fazendo uma gravação aqui veja aqui não dá mais para você se basear porque ele não marca mais direito você tem que realmente ter um mV na saída vou voltar a fita vamos ver como é que ficou a gravação olha lá 500 Hz mais um no canal esquerdo um zero então o canal direito eu tenho que fazer um pequeno ajuste em 5 kHz está dando menos um e meio nos dois canais menos um então eu posso fazer um pequeno ajuste também então no caso eu tenho que abaixar um pouquinho o bias para dar a voltagem correta depois que você fizer esse ajuste então o aparelho vai estar calibrado com a fita tipo 1 a fita normal aí depois você tem que fazer o que? você tem que pegar uma fita tipo 2 normalmente eu uso essa aqui SA60 TDK SA60 é o que eu uso como padrão que é uma fita comum no mercado tinha muito dessa fita e você ainda encontra hoje e ela é mais ou menos a média das fitas que estão por aí também então você vai repetir o procedimento com a fita tipo 2 só que você tem que mudar aqui a equalização e o bias para esse tipo de fita vai fazer o mesmo procedimento acertar o 0 VU e depois ir acertando o bias para dar 0 ali na saída das duas frequências que eu escolhi no caso eu escolhi 500 Hz e 5 kHz você pode escolher outras frequências se você quiser por exemplo 1000 Hz 10.000 kHz 315 Hz e 6.3 que é um padrão DIN e assim por diante fazendo isso você vai estar com o deck perfeitamente calibrado depois que a gente faz todos os ajustes na bancada sempre é bom fazer o teste de realidade quer dizer instalar o aparelho num sistema de som de preferência num sistema de som com o qual você esteja acostumado para você julgar o resultado apesar que em tape deck não é muito segredo quer dizer se você grava uma música nele a reprodução tem que ficar igual a gravação original em todo caso vamos lá vou colocar aqui para gravar vou pôr a música para tocar aqui no nosso pc vou ajustar aqui o volume zerar vou colocar para gravar gravando canal esquerdo canal direito canal direito já dá para ter uma ideia vou colocar aqui vamos ver a gravação agora volume perfeito Canal esquerdo Canal direito Pronto, terminou a gravação Então, está aprovado A gravação ficou igual ao original É o que interessa Então, a nossa calibração ficou perfeita No caso, eu testei com uma fita tipo 1 Mas poderia testar com a fita de colmo também O resultado seria o mesmo Bem, eu procurei fazer um vídeo Evitando entrar muito em termos técnicos E em jargões técnicos Que eu gostaria que todo mundo compreendesse A lógica da coisa Então, se você por um acaso Não compreendeu alguma terminologia Alguma explicação Sente-se a vontade para perguntar Para fazer seu comentário Mas, eu acho que para quem já tem um pouco de conhecimento De eletrônica e de tempdeck Eu acho que com essas pequenas dicas que eu passei Você vai conseguir sim fazer A calibração de quase qualquer aparelho que surge Qualquer tempdeck que apareça na sua oficina Sempre lembrando que você precisa ter As fitas de teste De boa qualidade São as fitas de referência É muito recomendável você ter um milivoltímetro Mas precisa ser um milivoltímetro de áudio Esses multímetros comuns que tem por aí Membros digitais Normalmente eles não servem para essa calibração Porque a maioria deles Só mede sinais de áudio Até por volta dos 300 ou 400 Hz E como você viu Aí no vídeo A gente pode ter que lidar com frequência De 8 kHz 10 kHz 12 kHz Aí depende da precisão que você quer chegar Então, normalmente Esses multitesters não servem Você precisa ter um milivoltímetro de áudio mesmo No caso, esse que apareceu no vídeo Foi feito por mim Aí nos anos 80 ainda Ou até hoje em pleno funcionamento Porque ele foi feito Especificamente para a calibração de tempdecks E para a calibração de amplificadores Então ele é muito útil para mim Por isso que eu mantenho Eu tenho outros milivoltímetros aqui Que podem também fazer o serviço Mas eu acho interessante Para esse tipo de calibração Você usar o milivoltímetro analógico De ponteiro Porque o sinal de áudio Da fita cassete Ela varia um pouco E nos milivoltímetros digitais Mesmo os de maior precisão É mais difícil de você visualizar As diferenças Porque muitas das medições Não interessa o valor exato Por exemplo, quantos milivoltos Interessa a diferença Entre duas voltagens Então, como a voltagem fica alterando Continuamente nos digitais Às vezes é difícil você visualizar Então eu acho que é melhor O milivoltímetro de áudio Analógico, de ponteiro Mas se você não tiver Dá para fazer também Com o digital Desde que ele seja O milivoltímetro de áudio Que atinja aí Pelo menos A uns 10 kHz Então eu espero que Esse pequeno vídeo tenha sido útil E novamente Qualquer dúvida Qualquer comentário Deixe aqui embaixo A gente vai respondendo Na medida do possível E aí O milivoltímetro de áudio E aí Obrigado.